Música Nós vamos apresentar hoje um show inédito para nós, que seria, dentro desse projeto, o Brazilian Songbook, onde a gente vai interpretar com a nossa visão canções clássicas da MPB de todos os tempos. Dois talentos, dois violões, mas eles são únicos. 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 Dois talentos, dois talentos, dois violões, mas eles são únicos. Dois talentos, dois violões, mas eles são únicos. A nossa maneira de fazer qualquer arranjo, aliás, até de compor é quase infantil, é brincando, brincando com os instrumentos, com os sons, buscando sonoridades. Às vezes a gente começa de uma maneira e o próprio arranjo vai sugerindo, a gente vai ouvindo coisas que não estão no arranjo. Como o Fernando e eu, os dois viemos da música que não era música instrumental, geralmente a formação do instrumentista já está desde pequeno voltado ou para o jazz ou bastante na música clássica, os pianistas, e para nós não. A gente começou tocando dentro da música pop muito mais as músicas, as canções do que as versões instrumentais. Então, o Fernando tocava baixo e eu tocava guitarra. Eu acho que a gente traz muito dessa cultura uma sonoridade que a gente tenta colocar no nosso violão. Daí talvez venha um pouco do que se diz do duofel, que a gente escuta por aí, que nós estamos recriando o som dos violões. E aí Se inscreva no canal 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 E fica lá tantos compassos Na realidade o nosso som é muito bem fechadinho Com todo o arranjo Com a melodia E uma parte que seria uma criação Em cima dessa música Nossa, né? Geralmente nosso improviso estaria aí Mais, vamos dizer assim Uma impressão nova que não estaria dentro daquela música E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 A Tropicália A Tropicália Como você citou Nossa O arranjo É simples Mas ele Sugere É Passagens Que Talvez Estivesse ali A guitarra Distorcida E E vem bem Com a época Da Tropicália Né Porque pra nós A Tropicália Significa isso as guitarras dentro da MPB num momento super pontual e no Legenda Adriana Zanotto 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 O violão do Fernando é um violão troncho. Talvez seja pela maneira de digitação dele, que é completamente diferente, mas o Fernando, talvez como contrabaixista também que sempre foi, ele é muito terra, é muito chão, o que para mim é muito bom. Eu sou menos chão, eu gosto mais de voar, talvez eu arrisco muito mais dentro dos nossos shows e até dentro dos arranjos do que o Fernando. O Fernando é pé no chão, ele põe a música no chão. Então, eu acho para mim bastante importante isso, ter essa parceria, porque ele coloca para mim uma estrada muito segura para eu poder dirigir, acelerar, frear mais perto, experimentar a maneira de fazer cada curva. Eu vejo muito a nossa música como a Fórmula 1. O Fernando é um violão troncho. 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 Então, foi muito forte, teve uma troca muito forte. Eu acredito tanto para eles quanto para mim. Me preencheram muito esses sete anos que eu toquei com eles, essa coisa dos irmãos, que eu tinha já tocado muito no começo da carreira com os meus irmãos. Então, aquilo para mim era muito reconfortante ter um duo, como eles no palco comigo, repartindo esse espaço. E, mas eu acredito que eu tenho esse negócio de abrir o espaço, sabe? Eu já abri muitos espaços para músicos e, tipo assim, a pessoa me chama para um projeto tal para abrir um projeto, sabe? Para inaugurar aquele teatro. Então, é uma coisa que acontece direto na minha vida. E eu me sinto, assim, muito honrada de ser essa madrinha, sabe? Essa pessoa que falou assim, vocês têm que começar a gravar, tem que ir à luta no trabalho de vocês. Não sei, mas que não sei, é uma coisa escuta que vocêでしょう, porque você tem que começar a gravar os quaisquer cometeling que você quiser. Amém. 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 Eu diria até, para completar, que os dois juntos conseguem fazer um grande instrumento, um grande violão, é a soma dos dois. Porque cada um tem uma parte que se complementa, né? Então, quando a gente junta um duo para soar como um duo, ele tem que soar como um também. Então eu sinto assim, quando a gente tá junto mesmo, quando a gente tá tocando, a gente, os dois somam um grande músico. Aí tem uma improvisação muito grande, nos ensaios, às vezes, muitas, muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, a música, o ensaio, o arranjo já tá concebido, agora é repétition, repeter, 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 e aí, aí começa a surgir muita improvisação, e dessa improvisação, então, surge o arranjo final. É bem por aí, né? A gente vai poder ouvir isso, conferir bastante, no medre de Chico Buarque, que a gente preparou, também na música do Olival Caymmi, O Vento, acho que tem bastante disso. A gente vai poder ouvir isso. 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 muito trabalho, né? A gente vai poder ouvir isso. A gente vai 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 ouvir isso. E aí 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 E aí